Meio sumido aí, tô com uns probleminhas pra resolver aqui, mas vamos lá, vou fazer a letra K agora, ok? Letra K, olha só, pegar aqui, fazer direto aqui, fazer da forma mais simples possível, ok? Pega aqui, deixa eu abrir um pouco em cima, aqui assim, deixa eu sair um pouco aqui, ok? Abrir, aqui é aquela linha, né? Vocês já sabem. É, isso aí. Aí aqui, ela vem aqui, ó. Pode puxar ela aqui, ó. Puxar ela um pouco aqui pra cima, tá bom? Nossa, a folha tá virando aqui. Puxar um pouco aqui pra cima. Aqui, ó. Pessoal, eu tô ensinando da forma mais simples possível, ok? Quando você estiver fazendo, vocês dão uma caprichada aí. Isso é só um gabarito mesmo. Tem algumas pessoas me perguntando também sobre... É... Sobre o gabarito, sobre aquela escala. Vou fazer um vídeo depois. Parece que algumas pessoas não conseguiram entender direito. Mas é isso aí, a letra K. A joia? Bem simples, né? É... 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 Letra K. É... Vou fazer a letra minúscula agora, ok? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.